Triumph Street Twin 2016 900 toda preta as personalizações que ela tem já que é Triumph Street só que a Bonneville né a linha Bonneville e agora essa linha nova tanto da 900 com a 1200 eles têm mais de 150 kits para personalizar isso vai influenciando bastante o preço das motos né mas o que ela tem mesmo que eu acho muito legal são os protetores laterais do tanque são os tanque pads laterais e o tanque pad aqui para você não marcar o tanque com cinto ou com zíper essas coisas enfim dá uma passada pela moto rapidão na volta ela inteira é uma máquina com ABS com controle de tração injeção é uma clássica moderna né de verdade porque que motinho interessante 900 eu tenho uma 250 uma phaser e coloca phaser do lado a phaser parece maior que ela né então e realmente a parte de carenagem a parte do tanque da phaser tem aquela impressão de ser uma moto maior mas a parte inferior motor é bem maior mas a tocada enquanto eu falo que eu vou filmando de perto eu vou lembrando de algumas coisas aqui os dois pneus são novos tem apenas 2.300 quilômetros 2.300 quilômetros que eu que eu fiz na última viagem que eu que eu fiz com ela viagem grande né que foi para bonito no mato grosso então foram 2.300 2.400 quilômetros mais ou menos então é isso que tem que eu troquei o pneu na semana que eu viajei com a moto então os pneus estão 000 bala só rodar esses dois mil e poucos quilômetros de estrada só de uma rola máquina gostei muito foi tá aqui tomara que solta bem em cima quase em cima vai fazer alguns reflexos depois da partida e vitrifiquei a pintura da moto aproveitei que eu mandei fazer um carro meu e vitrifiquei o tanque e as partes pintadas né para a lama e as tampas laterais o novo também troquei as pastilhas também aqui algo que ela tem também que é da triumph que é que você tem que colocar e pedir é um protetor de cárter é interessante um mais lombada em são paulo talvez algumas mais você acaba dando uma ralada mas senti muito necessidade não mas sempre proteção é demais né enfim e manta no escapamento é isso aí ela era branca pintei de preto né ela é uma manta branca mas a manta branca ela fica legal quando você coloca inclusive passa o tempo ela começa a ficar amarela não começa a grudar sujeira então a preta fica mais legal e dá uma diferença grande em você poder tocar você pode tocar a ponta do escapamento em cima então assim comprar para as pernas é muito legal é uma diferença de temperatura muito grande e aí e aí e agora fazer lá e chamar de longe um pouquinho aqui e aí 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 Desse lado eu não passei tanto por perto, né? Vamos lá. Ah, tá com o LED no farol, tirei as lâmpadas amarelas, tanto a Pingo ali que muita serventia não, porque o farol já liga direto quando a moto dá partida, talvez mais pra dar uma iluminada enquanto você não dá partida. Mas é isso aí. O prototor de carro vai da frente até lá embaixo, então ele protege toda a parte de baixo da moto mesmo. Aqui tem mais manta também, que é na junção dessa proteção aqui, com a parte de trás de escape. É isso aí. Vamos tentar dar uma partida na moto. Deixa eu tentar ficar na frente aqui. Olha. A quilometragem atual dela. Hoje é 19 de abril de 2019. Vou tentar fazer uma mágica aqui, porque a gente precisa ligar essa máquina apertando a embreagem aqui. Então eu vou apertar a embreagem e vou ficar tentado a partir daqui filmando de perto aqui. Agora eu posso soltar a embreagem. O barulhinho da máquina. O barulhinho da máquina. O barulhinho da máquina. Essa é a prática. Essa é a prática. É um dia meio... Difícil dia. Essa é. Essa é a estrutura. A CIDADE NO BRASIL